Muito bem, então muito boa tarde, bem-vindos a mais esta sessão do Seminário Internacional de Estudos Pombalinos. Obrigado pela presença dos colegas que estão a assistir, quer aqui presencialmente na Universidade Aberta, quer à distância via telemática, neste formato misto dos seminários que sempre usamos. Agradecemos muito a disponibilidade da senhora doutora Júlia Korobchenko, que é especialista em História e História Diplomática, que aceitou fazer esta conferência nos seminários, tendo ela estudado para o seu doutoramento os arquivos do nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros e é conhecedora daquilo que é a documentação diplomática da época moderna e agora particularmente tem-se dedicado também ao estudo do período da vida do Marquês de Pombal e da sua atividade diplomática e vai-nos brindar com uma conferência precisamente sobre o tempo da biografia pombalina, da biografia de Sebastião José de Carvalho e Melo, com Doeiras e depois Marquês de Pombal, mas vai tratar do período anterior ao consulado pombalino, isto é, ao governo dito do Marquês de Pombal, que coincide com o reinado de Dom José em 1750 e 1777, mas antes de ele ter sido nomeado Secretário de Estado do Rei de Dom José I, antes foi enviado de Portugal para exercer funções diplomáticas em Inglaterra e depois em Vânia. Esse é o período de inglês que hoje vai ser tratado pela Júlia Korobchenko e a quem muito agradecemos, a Júlia é investigadora do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Obrigado, doutora Júlia, pela sua disponibilidade. A palavra é a senhora. Boa tarde. Gostaria primeiramente de agradecer o convite à Comissão do Seminário Internacional de Estudos Pombalinos para estar aqui presente hoje, em especial ao professor José Eduardo Franco e também à doutora Joana Balsapim. O tema que vos trago hoje é o momento da nomeação de Carvalho e Mel como embaixador, diria ainda como enviado extraordinário à Corte de Londres, como veremos adiante, e o recrutamento diplomático no século XVIII. O intuito desta apresentação será entender a nomeação de Pombal ou o seu primeiro vínculo ao serviço do Estado e à política na sua contextualização histórica. Apenas através do conhecimento dos vários processos históricos em ação, conseguimos conhecer melhor a figura de Pombal e talvez trazer uma nova luz, um novo entendimento sobre o seu percurso, por vezes matizado por juízos errados. Gostaria de situar o enredo do momento que iremos descrever no espaço geopolítico e começar a introduzir o importante desenvolvimento que se fez sentir na diplomacia em meados do século XVIII. Após a paz de Westfalia, em 1648, cimentada pela paz do Treca, em 1715, a força hegemónica do Império Habsburgo derrotado deu origem ao sistema do equilíbrio de poderes e ao surgimento de outras potências europeias, entre elas a França, que aspirava a substituir o lugar hegemónico do Império, mas que agora deparava-se com o poderio de outros Estados emergentes, como a Áustria, a Holanda, a Rússia e a Prússia. A importância crescente das posições e do comércio ultramarino faziam da Grã-Bretanha uma grande potência que, aliada a Portugal, era temida pelos seus rivais. O fortalecimento e o mútuo respeito pelos diversos Estados levou ao desenvolvimento de relações multilaterais e à multiplicação de atores políticos. O papel da diplomacia tornou-se fulcral para a defesa e permanência da paz, uma vez que o novo sistema não impossibilitava a guerra, mas precavia e assegurava a sua prevenção. Esta nova realidade colocava o diplomata no centro das atenções dos assuntos europeus. Resultado da intensificação das relações internacionais, a prática diplomática tendeu à profissionalização. Permanecia ainda preponderantemente do domínio da nobreza e aristocracia, mas sofreu importantes transformações. O princípio de reciprocidade aumentou o número de nomeações para as principais portas europeias. Aumentou também o número de nomeações por cada diplomata, sendo a carreira diplomática um empreendimento, em muitos casos, vitalício. A formalização das relações diplomáticas levou à reforma e reorganização das secretarias de Estado e dos arquivos diplomáticos, baseados no sistema burocrático. Uma cultura diplomática europeia e cosmopolita requeria uma uniformização dos caráteres diplomáticos que concediam uma hierarquia à carreira diplomática, desde adido até embaixador, sendo o mais comum o enviado extraordinário ministro plenipotenciário. Pombal, por exemplo, nunca ascendeu embaixador. A arte da negociação e complexificação da linguagem diplomática requeria dos seus participantes experiência e saber. Na ausência de escolas diplomáticas, o critério de recrutamento era baseado na formação, nem sempre académica, mas adquirida pela experiência, na sua maioria em leis, no treino e experiência anterior em administração, conhecimento de línguas estrangeiras, do francês, tornado língua franca em substituição do latim, e ainda talento, capacidades e características de personalidade. Portugal encontrava-se plenamente inserido nesta tendência europeia de crescimento e reforma do Estado, tendo a França e a Espanha como exemplos a seguir. É neste contexto que em Portugal surge a criação da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, em 1736, agregada a um processo evolutivo do sistema de secretariado, cujas origens remontam ao cargo de escrivão da puridade. A autonomização dos negócios estrangeiros numa unidade orgânica separada atesta à importância dos mesmos nos assuntos de Estado. Esta especialização de funções, regulamentação do seu funcionamento, burocratização e profissionalização dos oficiais e diplomatas ao serviço do Estado são características bem visíveis da gênese do Estado moderno em ação. Após a morte do fiel secretário de Estado, Diogo Mendonça, de Porto Real, em 1736, Dom João V projeta uma reforma das secretarias de Estado. É ajudado nesta empresa pelo Cardeal da Mota, que tomava o primeiro lugar na proximidade e confiança do monarco, seguintes o Cardeal da Cunha, Frei Gaspar da Encarnação e o Padre Carbone, mais ligado aos assuntos de Roma. O Cardeal da Cunha e o Cardeal da Mota deram o seu parecer sobre a organização que haveria de tomar a nova divisão das secretarias, mas foi a do último que vingou. Por Alvarado, 28 de julho de 1736, era promulgada a reforma das secretarias de Estado, conseguindo repartição das matérias do Reino, Negócios Estrangeiros e da Guerra e Marinha e Ultramar. Todas as secretarias receberam a designação de Estado e os secretários passaram a ter voto no Conselho de Estado. Possivelmente a primeira descrição ou avaliação da personalidade e dos méritos de Pombal no contexto do serviço público foi escrita pelo Cardeal da Mota numa carta datada de 22 de maio de 1736, nas vésperas de ser promulgada a reforma, em 28 de julho do mesmo ano, em que, a par do seu parecer sobre a estrutura das secretarias, dá a sua opinião sobre os candidatos à nomeação para secretários. E dizia, De Sebastião de Carvalho não tenho bastante conhecimento como de seu tio, referindo-se a Marca António de Azevedo Coutinho, que é certo está achacado. O sobrinho é erudito, mas é necessário examinar-lhe o gênio e o talento e prudência e se nestas qualidades for igual à primeira, pode também, depois dos primeiros, ir para fora. Para a nomeação de secretário, dava preferência a Marca António de Azevedo Coutinho, precisamente porque tinha a maior experiência, era o enviado mais antigo, encontrando-se a servir em Londres, na sua segunda enviatura. A primeira tinha sido em Campo. Portanto, a embaixada em Londres ficava vaga pela nomeação de Marca António e Sebastião José era nomeado para essa corte. Foram ainda mencionados Gonçalo e Manuel Galvão de Lacerda, que pela falta de conhecimento da língua francesa foi nomeado para Paris, Manuel Caetano de Lauro, Diogo Mendonça Coutinho de Real, filho do secretário de Estado do mesmo nome, também foram considerados. Este último, após a sua primeira missão como enviado, tinha recebido um lugar no Conselho da Fazenda e o cardeal, preocupado em não lhe fazer insulto, recomendava ao rei conceder-lhe outras mercês em memória dos serviços de seu pai. Após ter servido em Haia, foi nomeado secretário de Estado da Marinha em 1750. Foi vítima da conjuntura Pombalina, ao ser desterrado, vindo a morrer em Penície. E, portanto, como é que estas transformações na diplomacia e modernização das estruturas do Estado influenciaram a composição social do corpo diplomático português? Estaríamos a falar, então, de estatuto social e diplomacia. Partimos sempre do pressuposto que o corpo social que compunha a diplomacia é de cariz nobre e aristocrático, isto tanto em Portugal como no resto da Europa. Mas o próprio conceito de nobreza pode ser bastante vasto e multidimensional. Relativamente à nobreza em Portugal, a partir do século XVII, aconteceu um alargamento linear da nobreza. Através da política redistributiva da liberalidade régia, abriu-se o acesso pela via de concessão de títulos nobilitantes, como das ordens militares ou familiares do santo ofício, assim como a remuneração dos serviços por comendas intensas dos bens da coroa e órgãos. Este processo foi acompanhado pelo encerramento no topo da hierarquia dos grandes e titulares. Consequentemente, ocorreu uma distinção entre as casas titulares antigas e a nova nobreza civil ou política ou nobreza de toga. A condição do estatuto de grande ou titular estava intrinsecamente ligada à terra e à sua casa, cujo objetivo tornava-se a sua perpetuação e engrandecimento, quer por aquisição de terras, quer pela gestão cuidada do património. Ora, os desenvolvimentos na diplomacia que temos vindo a mencionar, que obrigavam o indivíduo, por vezes, ao vitalício afastamento do país, gastos onorosos com subsistência em cursos estrangeiros, como obrigações por manter casa, indumentária de corte, material de embaixada, viagens presentes para mencionar apenas alguns, são razões que faziam da diplomacia um serviço pouco interessante ao topo da hierarquia nova. Abrimos aqui exceções para nomeações extraordinárias, onde era requerido a nomeação de um titular, como, por exemplo, na coroação de um monarca ou negociações de casamentos reais. A correalização e o serviço ao rei materializavam-se, para este grupo dos grandes e titulares, em ofícios da Casa Real. Todos estes fatores, aliados ainda à exigência de formação e experiência em cargos administrativos, tornavam a diplomacia uma via da exceção social, através da retribuição de cargos, tensas, comendas e títulos, apetecível ao limiar da baixa nobreza e fidelidade. A situação de compromisso em que estes indivíduos se deparavam com gastos extraordinários dos poucos fundos que tinham, o constante endividamento eram justificados pela prospeção de futura recompensa. No estudo que fiz sobre o corpo diplomático, entre 1736 e 1756, sendo a primeira data de 1736 a criação da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, e a de 1756 a saída de Carvalho e Melo dos Negócios Estrangeiros para a Pasta do Reino, num total de 14 diplomatas que serviram durante estes 20 anos, 11 tinham o Estatuto de Fidalguia, sendo fidados da Casa Real, tendo o hábito da Ordem de Cristo, o Conselho Real, e apenas três eram titulares. Entre eles, Carvalho e Melo, ascendeu a Marquês de Pombal, o Conte de Tarouca, o Quinto Conde de Unhão, João Xavier, Teles Castro e Silveira. Dom Luís da Cunha nunca recebeu o título e o pai de Martino Melo e Castro era filho e legítimo do quarto Conde das Galpões. No estudo de Pedro Cardim, da Ótima Paz, que engloba o período de 1640... Portanto, eu peço desculpa. Aqui, portanto, é este slide, é a composição social do corpo diplomático de 1739 a 1750. E, portanto, vemos aqui na coluna da direita a maioria pertencente à Fidalguia. E temos aqui Sebastião José de Carvalho e Melo, dentro deste grupo de nomeações, pertencente à pequena nobreza, e eu diria até que vemos quase com destaque, obviamente que há também outros titulares, mas esses são quase a exceção. E então, chamava a atenção para esta tendência de nomeação da baixa nobreza e Fidalguia. Também, entre 1750 e 1756, repete-se o mesmo cenário. Aqui mais de perto, o caso específico de Pombal. Ele era sócio da Academia Real de História, era familiar do Santo Oficio, que é o cavaleiro da Ordem de Cristo e Fidalgo da Casa Real, e eu irei mais à frente, portanto, tocar no seu ascendente. Não destoava de todo do grupo de diplomatas que foram nomeados durante esta época. No estudo de Pedro Cardim, da Óptima Paz, que engloba o período de 1640 a 1834, no que diz respeito à proveniência social, verificou-se que 21% pertenciam à Fidalguia, 19% primeira nobreza de cortes em título, 6,6% filhos de segundo género e dos titulares, e 95% titulares por sucessão de grandes. Peço desculpa, 9,5%. E concluo que é para os indivíduos nascidos nas diversas Fidalguias de segunda ordem que as carreiras diplomáticas se configuram mais claramente como uma via de promoção social. Mas se quisermos afunilar o período em que se enquadra o ingresso de Carvalho e Mel para a diplomacia, entre 1707 e 1750, de 35 indivíduos no total, 15 pertenciam a outros, portanto, nem sequer identificados, um negociante, um estrangeiro, um fidalgo, um filho da primeira nobreza, dois sucessores da primeira nobreza, dois filhos de grande e quatro sucessores de grande. Portanto, veremos aqui o caso específico de Pombal. Como já vimos, os requisitos necessários à nomeação para a diplomacia não eram o estatuto social, pelo menos como fator eliminatório, mas a formação, a experiência, o conhecimento de línguas, as capacidades e sumeria ainda as redes clientelares. Quanto à formação, existem rumores não documentados do ingresso no curso de direito em Coimbra e sabemos que Pombalo estudou como autodidato ao direito. Foi feito também um juiz às suas capacidades. Era erudito, mas era necessário examinar o talento e a prudência. Sabemos que alguns meses após a nomeação, em 1738, ficou ao serviço da Secretaria de Estado em Lisboa ao lado de António Guedes Pereira, Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e Intrino dos Negócios Estrangeiros e que partindo depois para o estrangeiro, acreditamos ter alcançado todos os requisitos. Quanto ao sistema de redes clientelares, tem bastante peso na época. Na ausência de escolas diplomáticas ou um sistema moderno de testes de aptidões, a aprendizagem da diplomacia fazia-se pela nomeação para servir no estrangeiro junto de diplomatas experientes. Também era esperado que se aprendesse a língua francesa a língua franca na época para a diplomacia. Do mesmo modo, em muitos casos, os filhos sucediam aos pais na profissão, a patrimonialização dos cargos, formando-se verdadeiras dinastias diplomáticas. O próprio Marquês de Pombal estaremos agora a falar da sua descendência abro-presidente familiar, em que o seu neto, o primeiro dupe de Saldanha, neto pela via materna, Dona Maria Amália de Carvalho e Down, filha de Pombal, casada com o primeiro conto de Rio Maior, João Vicente de Saldanha de Oliveira e Sousa Josar de Figueira. Portanto, a casa dos contos de Rio Maior produziu várias gerações diplomatas. Foi diplomata e político. O seu irmão, estarei a falar do primeiro dupe de Saldanha, Francisco de Paula, primeiro conto da Zinhaga, o seu sobrinho, D. Pedro da Costa, primeiro conto de Vila Franca do Campo, e o seu sobrinho neto, D. António Manuel, primeiro conto de Lincastro, também foram diplomatas. Outro exemplo, D. Luís da Cunha Manuel, sobrinho do grande diplomata, D. Luís da Cunha, também seguiu a diplomacia e foi o terceiro secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, substituindo Pombal em 1756. Portanto, é bastante natural que quando o cardeal da moto, a menciana Pombal, faz referência ao seu tio e quando Pombal recebe a nomeação de enviada em Londres, seja para primeiro aprender com o seu parente e depois substituir. Em redor da data da nomeação de Carvalho e Mel, sabemos que suplicou ao rei a pedir um cargo de capa e espada em qualquer tribunal por conta dos serviços do tio. Esta dívida era bastante sentida pelo rei. Nesta economia de mercês, era muito comum que os serviços prestados ao Estado, ainda por remunerar, recaíssem no membro da família. E, portanto, aqui, quanto à ascendência familiar de Pombal e o estatuto social em que colocava a nascença, ou no período que antecedeu a sua nomeação, não destoava do grupo social que compunha o corpo diplomático português da época. Pelo contrário, quer nos antecedentes de Pombal, quer pelas ligações familiares, torna-se bastante evidente e eu até diria natural o seu ingresso na diplomacia. Provenia de uma família da pequena nobreza ligada à magistratura, ao exército e à igreja, os três pilares do Estado, pelo lado materno através de Dona Teresa Luísa de Mendonça, pertencente aos morgados e senhorios do Soto del Rey, pelo lado paterno descendeia de uma longa linha de magistrados, desembargadores, que remonta ao ramo de Sernancelho da Beira, destaca-se o doutor Sebastião de Carvalho da relação do Porto e do desembarco do Passo, Paulo de Carvalho, seu tio-avô, de onde prevém a casa da Rua Formosa. Seu avô Sebastião de Carvalho e Mel quebra a linha dos magistrados ao dedicar-se ao exército, foi capitão de Infanteria e Cavalos, familiar do Santo Ofício, fidalgo da Casa Real e da Ordem de Cristo. O seu pai, Manuel de Carvalho e até aí, seguiu também a carreira das armas, ascendendo a capitão tenente de Mar e de Guerra. Portanto, a sua família fazia parte do círculo próximo e prestigiado de profissões ligadas ao núcleo político da corte em Lisboa. O seu tio Paulo de Carvalho ascendeu ao prestigiado cargo de Arcir Preste da Patriarcal, com ligação direta ao cardeal da Cunha e ao cardeal da Mota, figuras-chaves do enredo político da época e ministros próximos ao rei. O seu tio, Marco António da Zevedo Coutinho, na verdade, eram primos em quarto grau, o bisavô de Zevedo Coutinho, Sebastião de Lucena de Zevedo, nascido em 1560. Era quarto avô de Sebastião José de Carvalho e Melo, que vinha por este ramo de São João de Rei e a seu avô paterno, cujo nome Sebastião é patronímico desta reunião. Azevedo Coutinho descendia também de uma família de desembargadores e militares. Seu pai, Bartolomeu de Azevedo Coutinho, serviu durante a Guerra da Associação de Espanha e foi governador da Praça de Porto Alegre com o título de Sargento-Mor da Batalha. Tendo ocupado o cargo de governador em capitão-mor da ilha de São Miguel. Portanto, o seu tio, de Carvalho e Melo, Azevedo Coutinho ou Primos, foi nomeado primeiro secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, tendo duas enviaturas ao estrangeiro. Em 1720, foi enviado extraordinário e ministro plenipotenciário ao Congresso de Cambré, onde conheceu e privou com Dom Luís da Cunha, criando uma amizade que perduraria até ao final da vida. Dom Luís da Cunha, quando Azevedo Coutinho entrou em pânico quando foi nomeado secretário, querendo mesmo desistir a certo ponto, Dom Luís da Cunha, como pai, como este o tratava, dedicado, escreveu e dedicou-lhe as instruções políticas como forma de conselhos a seguir para ser um bom secretário de Estado. em Cambré encontrou-se com o conde de Tarouca, outro volto da diplomacia setecentista. A segunda enviatura como enviado extraordinário foi em Londres, para onde foi em 1736. Portanto, vemos aqui a escola diplomática a funcionar, partindo de Dom Luís da Cunha, passando por Azevedo Coutinho, que depois transmitiu ao seu sobrinho já em Londres, Carvalho e Meno. E eu fazia aqui o ênfase na proveniência, portanto, Carvalho e Meno é proveniente de uma família de magistrados desembargadores, alcaidos, mortos, capitães do exército e armada, lentes da universidade, médicos e eclesiásticos, o seu tio Paulo de Carvalho, arcipresta patriarcal com influência no círculo eclesiástico e político do passo, o tio Marco António de Azevedo Coutinho, primeiro secretário do Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, por sua vez ligado a D. Luís da Cunha de Cânduos de Tomaz a Queixama de Pai e o relato documentado do Cardeal da Mota, ministro próximo e figura influente nos assuntos de Estado. Dadas as evidências demonstradas, deixo uma sugestão de reflexão sobre a antídese utilizada entre a origem e a ascensão social de Pombão. Acredito que a origem é um produto do tempo e não destoando do contexto geral do que se passava na época. Quanto à ascensão, poderá ser vista como proporcional ao serviço prestado. É verdade que poucos conseguiram esta mobilidade social, mas o caso de Pombão é específico e só deverá ser compreendido no seu contexto. O ponto de viragem será o terremoto de 1755, utilizando a expressão do professor José Subtil terremoto político que criará oportunidade de ação. Pergunto então se esta antídese será fruto de opinião pública, replicada ao longo dos séculos de uma publicidade enganosa criada com o intuito de ferir e derrubar Pombão quando se encontrava no águas do poder, quando na verdade poucos políticos saíram do berço de ouro. E por fim, gostaria de fazer uma comparação entre o percurso de Marco António de Azevedo Coutinho e o Marquês de Pombão. Gostaria de traçar um paralelo entre o primeiro secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e o segundo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, portanto, Azevedo Coutinho e Pombão. O terremoto de 1755 e o início do reinado de Dom José irão marcar a abertura de uma nova época. uma reconstrução não só física mas também no panorama político. O ano de 1750 marca a morte não só de Dom João V mas de Azevedo Coutinho sendo antecedidos pelo cardeal da Cunha da Mota e António Guedes Pereira. Podemos dizer que se findava uma geração de homens de Estado e com eles um sistema político que iria renascer na alvorada Pomba Luna. Portanto, tio e sobrinho ou os primos têm 14 anos de diferença tendo Azevedo Coutinho nascido em 1685 e Carvalho e Mel em 1699. Ambos descendiam de senhorios de São João de Rei Carvalho e Mel e Azevedo Coutinho e de Soutos de Rei Carvalho e Mel. Na sua família tinham desembargadores, juízes, fidalgos da Casa Real, cavaleiros da Ordem de Cristo. Os pais de ambos seguiram a carreira militar, capitão de cavaleira e sergente de morte de batalha, general de artilharia e governador de praças de armas no caso da Azevedo Coutinho e capitão tenente de mar e de guerra e sergente de morte de cavaleira do regimento da corte no caso de Carvalho e Mel. Quanto à formação, Azevedo Coutinho fez o curso de cánons na Universidade de Coimbra e Carvalho e Mel poderá ter estudado em Coimbra também, possivelmente onde terá aprendido as bases do direito que estudou depois ao longo da vida. Ambos tiveram duas enviaturas ao estrangeiro. Azevedo Coutinho recebeu a sua primeira nomeação em 1720 com 35 anos e Carvalho e Mel em 1738 com 39 anos. Ambos receberam uma segunda nomeação Coutinho em Londres de Carvalho e Mel em Viena. Ambos receberam a nomeação para secretário de Estado ao fim do serviço no estrangeiro aos 51 anos. Azevedo Coutinho faleceu ao serviço em 1750 e Carvalho e Mel passou para a pasta do reino em 1756. A discrepância surge com a remuneração dos serviços. Azevedo Coutinho recebeu o senhorio de Vila Nova de Monsagros na comarca de Coimbra e a comenda de Santa Maria de Ares da Ordem de Cristo e Carvalho e Mel ascendeu a Condeu Eres e Marquês de Pombal a par de comendas. No entanto, consideramos a titulação parte do novo percurso que Pombal seguiria e fruto de uma conjuntura completamente diferente daquela que temos vindo a falar. Sabemos que Dom João V sempre teve receio do gênio de Carvalho e Mel e se o seu reinado perdurasse haveria pouca abertura à ascensão de Pombal. Como dissemos apenas com o terremoto e com o Dom José é que se abre um novo capítulo. Em conclusão, a primeira nomeação de Carvalho e Mel para o serviço no Estado em especial para a diplomacia insere-se no meio típico e segue as características base do processo de recrutamento no século XVIII. As transformações sofridas na profissão diplomática na prática diplomática fruto da intensificação das relações internacionais tendo como base a época dor do sistema de equilíbrio de poderes e o surgimento do Estado como matriz base do desenvolvimento do sistema de relações europeu repercutido na profissionalização da prática diplomática e na especialização da diplomacia como profissão. O ascendente social ou a proveniência de uma família da fidalguia ou pequena nobreza não foram de certo um impedimento ao ingresso no serviço muito menos um caso de exceção. Pelo contrário seguiam a regra do plantel que formava o corpo diplomático da época excetuando algumas nomeações de titulares. O grupo social que caracterizava os diplomatas permanecia a ser de cariz aristocrático fazendo com o balco a sua parte integrante. A antides ou tentativa da opinião pública de rebaixamento social de Pombal surgem muito posteriormente evidenciando a distância entre a sua origem e o patamar de titulação que atingiu. Mas se essa titulação for entendida como fruto da economia de Mercí, os serviços prestados por Pombal na reconstrução, reformas e redirecionamento político de Portugal poderemos considerar como bem merecidas. Na sua essência, a primeira metade da ação ao serviço do Estado que datamos até ao terremoto de 1755 em que é nomeado portanto, no ano seguinte é nomeado secretário de Estado dos Negócios do Reino é característica de um processo de recrutamento e progresso na carreira que podemos chamar de típico e quadrante-se sendo um produto da máquina do Estado do século XVIII. Sem dúvida nenhuma que as suas vitórias futuras deveram-se às suas capacidades de líderes, suas capacidades de gestão postas em prática através da sua erudição e mente inteligente capaz de assimilar os diversos processos políticos, económicos e religiosos e sociais. Mas este primeiro período da sua vida foi mais formativo. Gostaria de terminar com uma citação de António Ferrão de 1917. Mas a sua estada em Londres não vale pelas vitórias diplomáticas que conseguiu pois estas foram bem pequenas. Mas foi importante pelo campo de observação que lhe proporcionou. Foram seis anos de cotidianas lições práticas de política, de diplomacia e principalmente de economia nacional que deixaram no espírito de Carvalho bem fundos vincos como depois se viu na sua obra de governo. Muito obrigada. Agradecemos muito à doutora Júlia Koropchenko esta rigorosa bem fundamentada comunicação que nos lança luzes sobre a vida diplomática de Sebastião o José de Carvalho e Melo no contexto do tempo e daquilo que era das formas de recrutamento diplomático e também questões interessantes que esclarece relacionadas com a sua ascensão social sua origem e a ascensão social. Muito obrigado realmente foi uma conferência muito rica e que nos ajuda a esclarecer alguns aspectos muito são ainda controvertidos no campo da historiografia pombalina. Agora como é habitual agora está aberto o debate quem desejar fazer perguntas algum comentário por favor estejam à vontade podem fazê-lo de viva voz levantando a mão e pedindo a palavra ou por escrito no bate-papo já temos uma questão do senhor professor João Lemos que assim pergunta depois de parabenizar esta brilhante aula de história dada pela Júlia Korobchenko assim pergunta gostava de saber qual a relação diplomática entre a época pombalina e a dos nossos dias uma extrapolação que pediram a historiadora da época moderna tem a bondade bom eu responderei a esta pergunta na sua essência a diplomacia de hoje é resultado de tudo aquilo da herança histórica que a diplomacia veio a desenvolver desde desde os seus inícios eu diria eu ponho esses inícios no século 15 quando no nascimento quando em Itália os vários estados começaram a funcionar começou a surgir a diplomacia e através do desenvolvimento da diplomacia ligada com a representação do estado através do desenvolvimento da Europa e do mundo em geral da relação das relações externas o ramo das relações externas entre o estado português e o resto do mundo a diplomacia de hoje em dia é uma herança daquilo que aconteceu anteriormente agora há vários promenotes obviamente que são completamente diferentes eu toquei aqui no recrutamento diplomático obviamente hoje em dia o recrutamento diplomático é feito através do processo meritocrático em que temos um exame um exame do estado em que as várias pessoas que gostariam de considerar a carreira diplomática fazem o exame tentando ser o mais imparcial possível e o mais meritocrático possível seja a pessoa que faz o exame é aprovada é um exame difícil sem dúvida mas terá que o fazer esses exames são apenas introduzidos com o liberalismo com a revolução liberal é um processo que eu estudei também a introdução dos exames no processo de recrutamento no século 19 na época em que Pombal ingressou na diplomacia é realmente esta questão são as redes clientelares não há uma escola diplomática e a escola diplomática faz-se através da experiência que é tida com diplomatas mais versados na arte da diplomacia como por exemplo Dom Luís da Cunha um grande vulto desta época e ainda Azevedo Coutinho e Pombal portanto são quase seus alunos nesse sentido portanto na parte do recrutamento eu diria que é bastante diversificado obviamente que depois aquilo que se faz em diplomacia depende muito dos interesses do Estado português e das instruções que eram dadas na altura pelo rei e hoje em dia pelo Estado a política externa portuguesa e pronto há certa eu diria que há certas diferenças mas ao mesmo tempo há uma continuidade Bem, mais questões que quem está acompanhados a senhora que era Muito obrigado Sr. Professor Obrigado Mais Joana Dra. Joana Valsupim que é a bondade de dar a palavra Boa tarde Boa tarde Em primeiro lugar queria dar os parabéns à Júlia por esta apresentação que foi muito muito interessante e é sempre bom podermos aprofundar estas questões do início da carreira de Pombal A minha pergunta era se noutros casos que a de Júlia estudou porque percebi que tinha estudado outros diplomatas mas se foi comum como no caso de Pombal não ser conhecida uma formação académica ou seja esse é um ponto muito nubuloso da vida de Pombal e já houve alguma investigação feita em Coimbra e nada se encontrou que justifique ou que valide essa hipótese se noutros casos que a Júlia estudou também se registra esta falta de formação académica e como é que isto se justifica no âmbito dessa profissionalização da carreira de diplomata que já referiu agora novamente portanto que não há uma escola que aprendem com outros diplomatas mas esta questão da formação inicial não era relevante ou podia ser substituída também pela prática obrigada 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 sim a formação não é de todo essencial no processo de recrutamento na época moderna o que é que acontece nós não temos requisitos base ou por exemplo algo que eles tivessem de assinar ou de provar quando entrassem para a carreira a entrada na carreira é um pouco na época moderna é fruto eu diria como é que eu eu diria a explicação portanto temos o rei e do rei o rei quase como um sol e do rei descende dilata-se o círculo de influência política da época o que é perfeitamente normal e portanto temos os ministros mais próximos do rei e depois temos todo um serviço de estado como tribunais e portanto ou diplomacia temos ali um serviço à volta do rei em círculos o que é que acontece a influência que se tem perante esse círculo é quase mais importante do que os requisitos que um diplomata teria à nascença sim do estudo que foi feito do corpo diplomático na época muitos nós não temos do início ao fim uma carreira documentada eu diria quase 50% ou mais é absolutamente não é documentado nós não sabemos as origens muitas vezes não sabemos o nome dos pais não sabemos onde é que estudaram no caso de Pombal sabemos e no caso de Marco António eu fiz uma investigação mais aprofundada porque consegui saber realmente a nascença e onde o professor o facto de Pombal não ter feito uma não ter tido uma formação académica não me impediu e não foi não foi um critério para escolher ou que pudesse ser um problema para a entrada na diplomacia o que é que acontece obviamente quando se pensa numa nomeação diplomática o caráter é muito importante porque a aprendizagem vai-se fazer já na corte já na enviatura e perto de um diplomata mais experiente muitos diplomatas nem sequer sabiam a língua francesa ou o inglês ou outra língua ou não eles eram enviados para ter experiência e eu diria que mais do que aprender fazendo aprender fazendo exatamente não havia uma escola obviamente que muitos eram nomeados já a meio portanto não eram nomeados nomeados muito novos eram nomeados já com uma certa idade madura e o que é que isto dizia quero dizer que dava-se precedência ou facilitava se eles fossem já desembargador se tivesse alguma experiência em leis se tivesse alguma experiência na administração essa experiência podia ser feita localmente ou em Lisboa também mas não era fator dominatório o caráter e a prospeção de é um é um candidato interessante sabe sabe aprender e portanto vamos nomeá-lo e vamos ensinar-lo já já em Londres ou já em Paris ou para onde eles eram enviados e o que é que acontecia o progresso natural dessa enviatura quando regressavam à capital ou ao centro era ou uma nova nomeação no centro político uma nomeação num tribunal por exemplo era a recompensa ou então a nomeação para secretário que foi o que aconteceu com o conzevedo coquínico e o que aconteceu com o carvalho e mel foram aprender a escola diplomática no estrangeiro e quando voltaram foram nomeando abre-se aqui um parênteses eu sabemos que Dom João V não era muito fã de Pombal digamos assim e eu acreditaria que se partisse Dom João V Pombal não seria nomeado para perto do seu círculo e Pombal tem esta abertura só com esta revirada de política que acontece com o terremoto com o morte de Dom João V com o surgimento de Dom José e vai ter um papel que se calhar mais ninguém poderia ter na reconstrução o punho de ferro que ele teve na condução mas isso pronto faz tudo parte de um outro episódio penso que respondi à pergunta Sim, já agora não havendo uma escola de diplomacia a única escola que poderia haver havendo escola que poderia haver era aquela lógica da sucessão familiar uma escola entre famílias inclusive os investidores depois os mais velhos os mais experimentos e se davam-os lá as novas o Pombal também participa nisso quando as relações que ele tem com por exemplo como o Luís da Cunha na correspondência etc Exatamente e ajuda muito também não só na diplomacia mas o facto do seu tiro ser a reciprocidade há ali todo quase que pontos ideais ao surgimento de Pombal o ambiente ideal ao surgimento de Pombal na cena política na diplomacia estava na atmosfera quase diplomática exatamente já agora uma pergunta portanto esta conferência é muito interessante que ela no fundo podemos concluir o que tu queres demonstrar e demonstraste-te muito bem é tentar atenuar aquilo que tem sido uma espécie de mitificação do certo da historiografia que releva muito a exceção de Pombal e portanto o que tu traz a demonstrar que não foi tão excepcional o percurso dele e a ascensão dele como muitas vezes historiograficamente foi estabelecido o que foi que o senhor um pequeno Fidalgo conseguiu trepar na escola social com uma questão quase da oportunidade e de um certo oportunismo e conseguiu ascender ao topo mais alto da historiografia e como uma exceção no quadro de uma história e a política em que ele aparece como essa aparece de forma e mexe de forma extraordinária e portanto o que tu demonstras é que afinal provas que afinal a associação acabas por normalizar a situação Exatamente sim Pombal seguiu uma um processo de recrutamento foi ele estava integrado no plantel de diplomatas e e não é por acaso não é por acaso há uma lógica há uma lógica de poder político há uma lógica de economia de mercê há uma lógica toda do Estado moderno que é muito característica e que produziu daquele centro político daquela máquina de Estado produziu os diplomatas que depois por exemplo Azevedo Coutinho apesar de ser Secretário de Estado foi uma figura não tão eu diria não tão importante Pombal foi mais mas os dois pertenciam ao mesmo sistema ao mesmo que deu que deu a sua emergência e a primeira metade portanto a nomeação e a ação de Pombal até ele ser até ao terramoto em que era necessário fazer algo e há ali uma oportunidade um fado que o elevou até essa data não podemos dizer que foi uma coisa extraordinária porque não foi foi normal foi uma coisa normal e esta questão das redes clientelares muito importante hoje em dia obviamente seria um bocadinho mal visto mas na altura não havia outras formas de testar as aptidões dos diplomatas para a minha sala acho que não é uma experiência sim mas esta este seminário e a tua conferência é muito interessante a vários níveis não só pelo tema que tratas mas também naquilo que tem sido está a ser o nosso esforço aliás o projeto com o mal global e com o levantamento que está a ser realizado pela equipa de investigadores que está neste projeto toda a comunicação com o Malina e neste regresso às fontes portanto estás a basear em fontes históricas sólidas estamos a contribuir para desmitificar toda uma construção de uma mitologia em torno de pomal existe realmente uma vitificação de pomal que tem vários mitemas e um dos mitemas é precisamente a exceção de pomal a exceção na sua exceção política diplomática e social e tu aqui contribuíste para essa desmitificação para destruir esse mitema normalizando essa exceção e realmente foi tal aliás lembro o que tem sido escrito sobre pomal essa exceção é sempre muito evidenciada e talvez fosse um dos mitemas mais difíceis de se construir e tu com esta conferência assim o fazes de uma forma muito interessante e portanto estamos a contribuir com estes seminários com esta conferência com a investigação que está a ser feita mas com este exemplo de regresso às fontes para construir um novo saber sobre pomal um saber mais escraçido mais crítico mais complexificado procurando ultrapassar o novo meio do mito em que o pombo Marquês de Pombal está envolvido e eu agora recordava-me até uma frase de um querido historiador português muito querido que foi um professor e um orientador que é o professor António Borges Coelho tem uma célula de passagem que diz assim na história graças a erros mitos visões feitas estereótipos nos impedem de ver a história naquilo que é a sua realidade concreta e portanto o trabalho do historiador é precisamente tentar desfazer tentar ir para além destes mitos desta cortina de fumo que o mito constrói que impede ver as figuras históricas dos acontecimentos na sua verdadeira estatura e próxima daquilo que é a realidade das sociedades vivas como dizia também Jorge Bosch de Maceio e portanto aqui tivemos um exemplo extraordinário de reconstrução da história a partir das fontes procurando desconstruir um mitema de Pombal que faz parte da galeria mítica em que ele está em que ele está sempre na nossa visão histórica e este trabalho por isso este trabalho é importante e portanto essa visão mitificada depois não só está presente em muitas obras historiográficas mas também nos manuales escolares e é preciso depois que este saber novo que se vai produzindo a partir de documentação a partir do regresso às fontes também vai entretanto ajudando a rever o conhecimento que temos de Pombal e não há forma melhor forma de renovar o conhecimento historiográfico do que regressar às fontes regressar às fontes é absolutamente fundamental portanto a Júlia é paleógrafa estudou bastamente esteve muitos anos a a a a a vasculhar os arquivos e portanto e com base nesta informação das fontes primárias conseguem então fazer este trabalho novo e ajudar-nos a repensar o Pombal e a integrá-lo no contexto diferente e neste aspecto concreto daquilo que foi o seu percurso diplomático ao político daí a importância desta conferência que muito nos ajudou a esclarecer e a animar a continuar este trabalho de regressar às fontes não sei se a Júlia quer fazer mais alguma consideração final antes de acabarmos sobre isto que me perguntámos e que comentámos sim eu penso que deixar realmente esta ideia na continuidade do que disse é mesmo esta ideia de eu acho que às vezes nós ao estudar história focamos só estudamos uma pessoa como Pombalo que teve a sua importância histórica mas temos que contextualizar o contexto histórico e a comparação como é que surgiu e a comparação com os seus pares ou o contexto ou todas as camadas sociais o sistema político nem sempre é igual e às vezes há uma diferença muito témia que faz muita diferença e portanto quando estudamos história não podemos estudar só uma coisa temos que ver o panorama geral e o contexto e é isso que nos dá por exemplo só mesmo comparando Pombalo ao ao seu portanto tio ou primo secretário de Estado ou mesmo comparando Pombalo com outros diplomatas é que se consegue realmente ter o enredo e conseguir desbravar esse mito que pode fazer muitos bons títulos para livros mas não é verdade mas também com a desmitificação também pode arranjar um bom título afinal com o Palma era extraordinário o que não quer com isto não quer deixar de dar valor a toda a sua ação que ele fez posterior e a titulação que recebeu quase que merecida por mérito há outras questões mais complexas não estamos a tratar hoje mas realmente é isso portanto tentar é o resto é estudar a história no seu contexto e perceber não só ouvir uma voz ouvir uma sinfonia é como na complexidade das vozes sim e não em história às vezes nós aprendemos uma coisa e fica-nos no ouvido e essa coisa é errada é errada então temos que desbravar e a história tem esse papel também na sociedade de trazer verdade eu acho que este projeto que estão a desenvolver também é tão importante porque pensando que o Pombalo sendo tão importante para Portugal há muitas coisas que ainda estão por estudar e há muitas coisas que ainda estão por repensar e eu acho que é muito importante também e eu queria agradecer muito bem na história o contexto esse grande intérprete é absolutamente fundamental quando se tira o contexto da parte do conhecimento histórico perde-se mais da metade da história muito bem senhora doutora Julia Korolchenko agradecemos muito a sua comunicação a sua disponibilidade a sua partida agora para terminarmos esta sessão e para a brilhantar como é habitual vamos ter um minuto de poesia e vamos convidar a Margueria Espiguinha que portanto vai ler a poesia para instalar esta sessão boa tarde eu vou ler o poema do José Régio portanto fato português penso que me deixam a ouvir bem perfeitamente força Margarida o fado nasceu um dia quando o vento maldolia e o céu o mar prolongava na amorada de um voleiro no peito do marinheiro que estando triste cantava que estando triste cantava ai que linda tamanha que linda que lindeza tamanha no meu chão no meu monte no meu val de folhas flores frutas de ouro vê-se vês terras de Espanha areias de Portugal olhar ceguinho de choro na boca de um marinheiro do frágil barco veleiro morrendo a canção magoada diz o pungir dos desejos do lábio a queimar dos beijos de beijos que beija o ar e mais nada que beija o ar e mais nada mãe adeus adeus Maria guarda bem no teu sentido que aqui faço uma jura que ou te levo à sacristia ou foi Deus que me foi servido dá-me uma sepultura ora eis que embora outro dia quando o vento ne embolia e o céu o mar prolongava à proa de outros voleiros velava outro marinheiro que estando triste cantava que estando triste cantava muito obrigado minha vida e assim cumprimos geometricamente como é próprio do século 18 a hora fizemos um seminário de uma hora tão bem organizado bem apresentado bem discutido obrigado a doutora Julia Karolchenko e desejo a todos vou regresso a casa em casa e quem está cá vou regresso a casa fiquem bem até o próximo seminário uma boa noite e temos a casa a casa a casa